Bora! A solta! Vixi! Não vai machucar ele, vai! Só um pouco. Mas eu normalmente acho que são os donos que sentem mais dor. Pronto, vamos dar uma olhada na análise parasitária das fezes. Mas eu acho que ele comeu alguma coisa que não devia comer. Bala! Que nome legal e ele tem dois irmãos chamado Arme Gatilho. Família Militar. Ah! Parece que ele sabe quem é o Alfa. Ih, caralho! Ó o Corona! Lindo! Tá, isso sempre acontece antes de ir no veterinário. Ei, volta aqui! Eu achei uma coisa. Passa uma água. É soro fisiológico? Com certeza é venenoso para o cachorro. Na verdade, para você também. Acólito? É visco. Hum? Não é acólito? Aqui, bola! Bola? Bala! Não é bala? Bala! Bala! Que o outro é Arme e Munição? Sei lá, alguma coisa assim. Como você está aí? Vem cá, amigão! Vai morder! Não, não foi ele não. Putz, foi um lobisomem. Vai virar! Vai virar! Mais perto! Mais perto! Não! É, bala Arme e gatilho. Burrão, colocou a cara lá? Era para dar fuga, mané. Oh, mamãe. Foi avisar. Tchau, Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Lembrou o It, verdade, no escuto Agora ele vai perseguir ela Vai tentar conquistar o coração Te beijar Eu acho que vai ficar bem É óbvio que você nunca foi professor de colégio Em 20 minutos eu vou introduzir as bruxas de Salem Para uma turma de adolescentes E sinceramente eu não tenho ideia do que dizer Bom, por que você não começa dizendo que é uma alegoria do macartismo? Isso é um jeito sutil de sugerir que eu não devia dizer nada Porque eu não vou Quem é você? Derek Jennifer Vise, vise Rolou uma tensão ali, sexual Virgenal Ficou sério Perde a virgindade então Acho uma mina aí Tipo, nesse minuto Alguém tem que transar comigo Tipo, hoje Alguém tem que me desviginar agora Beleza, eu pronto Aaaaaaah Tô te zoando Tô te zoando Passa, fora da temporada. Então, dê Enduro. Então o quê? Dê Enduro? Ah, tá. Fugiu aí. Fugiu, fugiou. Esse cara é folgado, hein? Lembrou. Maratona. Manda a busca, manda a busca. Ó, muito boa a trilha. Ha, a boca aberta. O cara tá felizão, mano. Caraca. Sumiu. Caralho. Caramba, meu. Toma, então. Toma, um. Ah, ha, 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 ha. Eita, mano. É briga. Só não vale fundir, tá? Ih. Puta merda, é o cara lá. Do cachorrinho. Bullet. O que significa bullet? Bala. Ah. É o nome do cachorro. É. Era a coleira, né, do cachorro. Todo mundo pra trás. Todo mundo pra trás. Tira esses meninos daqui. Vai, vem cá, olha, olha. Olha isso. É o mesmo que os outros, tá vendo? Eu tô vendo. Me faz o favor, volta pra escola, tá? Treinador, me dá uma ajuda? Ouviram o homem? Não tem nada pra ver aqui. Deve ser só um sem teto. Treinador. O quê? Ele era do último ano. Ah. Ih, a namorada. Aí, ó. Deixou o cara virgem, é isso que acontece, pô. Se não ficasse de frescura, isso não teria acontecido com ele. Amor, para, velho. Ô, meu Deus do céu. Tá doidinho pra ser cancelado. Oxe. Nada a ver, caralho. Oxe. Fez com o doce. Mas a menina queria esperar um pouquinho. Então, causou a morte do cara. Bom, faz sentido. Sério, cara. Sacrifícios humanos? Scott, seus olhos ficam amarelos brilhantes, tá? Literalmente cresce cabelo na sua cara e logo depois desaparece. E se eu te esfaqueasse agora mesmo, ia magicamente se curar. E você não consegue acreditar em sacrifícios humanos? Pois é, né? Isso também faz sentido. Tanto faz. Eles mataram o cara. Mataram a menina que me salvou. E eu vou matar eles. Cara, tá cheio de ódio. É. Pronto para vingança. Oxe, a mina maromba. A irmã dele. Você ainda não tá curada. É, mas cansei de ficar deitada. Então senta. Vai me ajudar a ir atrás deles? É. O报o das férias. Não está curada. Não está curada. E vai me ajudar a ir. Tem ideia de como foi Descobrir que você tava vivo Desculpa te decepcionar Eita Puta merda O The Rock chegou Não Foi emocionada Dois Alpha Posuda Faz pose pra cair Ô louco Nossa Eita Peste Pra curar isso daí Agora vai ser foda Gente é igual O meu pai de óculos Seu pai Verdade O que é meu Deus Aula de francês Aula de francês Eita porra Ela falou Eu sou uma piada Pra você Tô ficando Preocupada com você Seria bom conversar Na psicopedagogia Porque seria bom Você me dizer O que estava fazendo No banco Aquele dia Você devia me dizer O que estava fazendo O que estava fazendo O que estava fazendo O que estava fazendo Parece que temos um impasse Olha só Me dá uma palavra em francês Pra isso Que é a mesma em inglês Aí se livra Da punição do intervalo Ah Impasse Ah Nunca mais ele apareceu É Eu também preciso Meu Deus Um vai segurar O outro vai me enxergar Vixe mano Tem que ser dois contra dois Dois x dois Eita véi Vai acusar ele Cipá Vai acusar ele Ah é Pra acusar ele Melhor você entrar Pra sala de aula Moleque Esse gosta de apanhar Sobrou pra ele Ele sabe que é mentira Que filha da mãe Sinto muito por isso Derick Pedi pra cá Ele pegar leve Mas Essa sou eu Pegando leve Solta Solta ela Não Viu? Não somos irracionais O que você quer? Você quer me matar Você me acha sem graça Assim? Não me enquadre Como um sociopata Igual o seu tio Sou um homem De muito mais visão Pra cometer um simples assassinato Será que é da família dele? Na verdade Eu vim Pra te mostrar Quanta visão O fumo e cego Pode ter Caramba Caramba Hum Que ia avançar Dessa mina Mexeu com os amigos Com as amigas Na real Oxe Oh disfarçante Bom Ai a namorada Do cara que morreu Será que é namorada mesmo? Eu nem sei É Eu só fui julgando Ele é virgem Tomou de graça Ih Ih Já mudou Fui refutado É Eu julguei a mina Agora fui refutado Tá matando ele Ainda não querida Mas Quem sabe Pode levar Cinco minutos Ou cinco horas Antes que seja Tarto de mais Nossa Mas só por segurança Do que melhor Ir direto ao ponto Agora você está vendo O único problema De ser de uma alcantéia De alfas Todo mundo Quer tomar decisões Meu Negócio É descobrir Mocos talentos Como você Eu dispenso Você nem ouviu O propósito Você quer que Eu mate A minha própria alcantéia Não Eu quero que você Mate um membro Hum Scott Scott Faça isso sozinho Eu fiz O Enes fez A Kali fez Conta pra ele Como é que é a Kali Mataram dos seus Hum Libertador Escuta ela Derek Você realmente Quer ficar preso A dois adolescentes Desajeitados Fadados A se tornar O responsável E pode acreditar Eles vão se tornar Uma responsabilidade Na verdade Eu tenho O pressentimento Que um deles Está encrencado Agora mesmo Vocês dois Vão lavar Todos os quadros Desse corredor Reorganizar a biblioteca Estocar o armário Do selador Tem que ser com ela Agora eu sei Que você não quer Sim Maldade A cara vai ficar fazendo Ah é o cara que morreu Achei que era o outro Que apanhou Ah Ih Ih Ah Ih Ai coitado A Erika Agora pronto Em vez dos alunos Aprender Vai fazer as tarefas Que é para os outros Fazer Ah dá licença Né meu Isso não é Só no filme Que acontece não Na gringa Deve ser É que Eu não sou muito Fã de lugares Apertados Posso te fazer Uma pergunta Precisa mesmo Acho que não Mas vou perguntar Mesmo assim Contou para alguém Que eu estava na escola Naquela noite Ah Era para contar Ficaria feliz Se não contasse Pois é Você ficar feliz Não é bem Uma prioridade minha Já que você me apunhalou Vinte vezes Com facas Caramba Na verdade Eram adagas chinesas Mas Sinto muito Isso foi Um pedido de desculpa Aceitaria a desculpa? Ih Ficaram presos Ficaram presos Os gêmeos Ele tem Claustrofobia? É? Ele não ficava dentro De uma caixa Do freezer? É Real 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 Ele tem Ele tem Tinha esquecido Vixe Boa Mano Ele sempre chega Na hora certa Tô falando Que uma hora Ele se torna Alpha Ele já é quase Alpha Por isso que O cego quer matar Mordeu Arranhou Mas não vai dar nada Ele não é Alpha Só machucou É verdade De verdade Agora eu sei Que eles querem Mais do que te irritar Querem machucar alguém A gente vai fazer Alguma coisa Vai E eu vou irritar eles Vou irritar muito Após irrite muito Sabia que tem um templo em Calcutá Onde se sacrificava crianças Todos os dias Todo dia um bebê morto Lidia Todo dia Aí Sabe que dia é hoje? Dia do bebê morto Ah não Peraí Isso é todo dia Porque todo dia é dia do bebê morto É Por que tá me contando isso? Porque o Scott tá lidando com os gêmeos Alpha Não sabia sobre os gêmeos? Alpha Eita 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 Eles morrerem Simplesmente espero Eles murcharem E morrerem bem na minha frente Murcharem? Você entendeu Morrer de um jeito Terrivelmente estrangulado Com a cabeça esmagada E garganta cortada Isso não cabe a você Você mesma disse Que eles foram estrangulados Com um garrote Coisa que um humano faz Então É melhor você deixar Um humano resolver isso Peraí Alguém tipo meu pai? Tipo não O seu pai O xerife É Já? Ele nem sabe Eeeh Cabaré Essa menina também Pra ele tá com todo mundo Pelo amor de Deus Vai irritar o cara Fingindo que tá roubando A moto dele Na mesma sala? Agora? Eu não tinha visto eles Nas mesmas salas Caralho Caralho Desmontou a moto toda Dentro da escola? Eita porra O cara Ele tá louco Troca mano Oh Ha ha Se fudeu Otário Boa moleque Receba Deu o troco Muito bom Alguém, né? Você Eita Meu nariz geladinho Quando eu perdi a visão Um dos meus betas presumiu que eu não estaria mais apto pro papel E tentou tirar de mim Matá-lo me ensinou algo sobre alfas Que eu não sabia Os poderes dele foram agregados aos meus Eu fiquei mais forte Mais rápido Mais poderoso do que nunca Testei essa nova habilidade de subordinar o poder dos seus Olha só Caraca, velho Mas a visão não curou Ele parece a mãe Você vai me conhecer, Derek Como ela Aí, irmão Eu te conheço Eu sei o que você é É um fanático Me conhece Você nunca viu nada como eu Eita Eu sou o alfa dos alfas Tá porra Eu sou o axe de todos os predadores Eu sou a morte, o destruidor dos mundos Eu sou o lobo demônio Eu sou o galactos Nossa A dublagem ficou foda também Só foi dar um aviso Ele só foi dar um aviso e foi embora Matou ninguém E que aviso, hein Nossa Isso é muito bom É, eu sei Você devia aprender artes Talvez Já que não aprende música Ela nem sabia que tava aí É Ela nem sabe como foi parar aí Eu sei lá dela Samsung É o S5 Antigo Estamos no S23 já Samsung é o S5 parece Eu sei lá Tá na brisa muito louco aí Vai ver, ela tá em outro lugar agora Vão de ritual É mesmo? Que ensinar o padreira a fazer pão Talvez porque quando se tenta passar cada minuto dos últimos 10 anos tentando afastar uma coisa Negando Mentindo sobre ela Se torna um hábito poderoso Então esse cara é um druida? Não É alguém copiando uma prática milenar de um povo que deveria conhecer melhor Sabe o que a palavra druida significa ingaélico? Não Sábio Carvalho Os druidas celtas eram próximos da natureza Acreditavam que elas mantinham equilíbrio Eram filósofos e intelectuais Com certeza não eram assassinos Tá, mas esse é Hum Oi, eu não posso falar agora Peraí, o quê? Tem certeza que ele desapareceu? Não só desapareceu Foi roubado Eita Jogou na nuvem Corneiros Filósofos Guerreiros Peraí, peraí, peraí Guerreiro pode ser tipo um soldado? Com certeza O Caio tava na Força Aérea com o Boyd Deve ser isso Esse é o padrão Cadê o Boyd? Deve estar em casa Vou tentar ligar pra ele Hum Lidia Alguma coisa errada? Ah, não Eu tava Aqui Ela não fala O professor Cara de cera Todinha cara de cera Obrigada, Edu Valeu, Edu Acabou Oxe, menino Tá bobaiado, é? Acabou, não Pensei errado Tipo aquilo ali Vão se fundir Vixe, já era Se tirou a blusa Já era Fusão Ele nunca viu Ai Que da hora Que da hora Bizarro Bizarro Tá zoando É fuga Opa Puta Que pariu Chegou o alfa Dos alfas Ficou Ficou pianinho Punição Por ter quebrado Alguma regra Se transformar na escola Não pode É, acho que não pode Se transformar na escola Perigoso Perigoso Pode ter só tirado Um dia de volta É, mas Ele não iria sem isso O que foi? A nota da prova é R Não existe Ah, vai combinar as letras Help Help Não, help Não tem R Tem H só Qual que é a palavra? Estários, lembra que eu te disse Que druida significa Sábio carvalho Em gaélico? Lembra Se um druida fosse Pro caminho errado Dizia-se que o sábio carvalho Virou um carvalho negro Também tem uma palavra Gaélica pra isso Ah Darak 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 Carvalho negro Darak É o bolo Ah Eu não tô entendendo Aconteceu alguma coisa? Vai matar não, né? Não vai dar certo Os dois aqui Eu tenho a cor Agora, é demais Você tem que sair hoje E pra onde que eu vou? O Scott Pra outro lugar Eu fiz alguma coisa Cara, Derek Tá fazendo agora mesmo E não sair Ah, qual é? Sai daqui Que isso? Não, bora Para Sai Oh, Derek Nem explica nada Pro cara Só porque a irmã Voltou Já quer abandonar Os amigos Ele vai aparecer aí? Será? Mãe? Hum Sabia Eu queria saber Se podia te pedir um favor Por favor Não faz isso Eu fiz tudo Eu fiz tudo Eu fiz tudo Eles vão descobrir E vão encontrar você A gente sabe, Hans Matou Só uma Você precisa de mim Ele falou Vixe Será que ele tava envolvido Ajudando Como cúmplice, né? Nas mortes Sei lá, velho Se ele falou assim Caramba, mano Matou mesmo o professor, velho Porra Sobreviveu demais Até porque Mas ele não Fez nada, cara Desde o primeiro Que era do patrão Tipo, ele tá Ele tá desde o início Da série Não fez nada E morreu Normalmente quem tá Desde o início Sempre acontece alguma coisa Assim Importante Digamos assim Sei não, mano Você bota o fé aqui Ele morreu Acabou de jeito Meio suspeito